Na nitro! O Papaprika, ele me esperou até agora pra cair na minha fila de novo. Eu ia pegar Void também. Eu podia pegar a espátula também, mas tô sem arco, tá ligado? Pô, eu tô com muita economia. Pô, ele tá... ele também tá... ele tá pensando a mesma coisa que eu, mano. Ele tá pensando assim, será que eu lupo aqui pra tirar esse clipe do cara ou será que não? Se ele upar aqui, nós vai desentender. Ele não tem peça papo, tá ligado? Eu acho que se eu upar, eu ganho. Nem precisava de upar, eu ganhava dele de qualquer jeito esse pá. Olha a pedra! Volta aqui, tipo. Nesse jogo, tá bom. No jogo, a gente vai 8. Sumiu! Cara... Ai, eu não quero... Eu não quero nickar essa Kalista, cara. Mas eu tô com medo que eu precise nickar pra estricar daí. Por mais que eu ache que eu não precise. O Zivai 8? Mas é porque aí eu posso usar num Yasuo, numa Kaiça, entendeu? Com essa gota nesse caçadinho aqui, pra ele dar desarmando esses caras lá. Com medo desse cara ganhar de mim, hein? Ai, meu Deus, perdi. Sabe daqui, meu Sabe daqui, mano Ah, cara, minha Kalista vai morrer, velho Sabe daqui, cara Sabe daqui Uh, que isso, mano Bom, aqui Aqui eu acho que a gente tanca Dois roundsinho Três, né? A gente tanca três roundsinho aqui Porque agora os caras vão roletar muito Ó, já zerou o gold, tá ligado? Foi pro oito aqui e zerou o gold, tá ligado? Esse aqui já tá louco, já Bateu nada, é capaz de eu ganhar dele ainda É capaz de eu ganhar dele aqui ainda Se eu não ganhar, eu vou matar muita peça Foi pro oito e roletou, ao invés de Jogar na calma, tá ligado? Ganhei e o meu mal cai tá tancando ele aqui Vou pegar isso aqui Aqui dá pra eu upar E eu descer um pouco aqui Tipo, até Isso aqui é legal Eu vou deixar isso aqui Por enquanto Vou colocar isso aqui Eu tenho que jogar de desafiante mesmo aqui, tá ligado? Oito já saiu, já saiu sim, ó Coquinha gelada A gente vai dar umas roletadinhas daqui a pouco Pra pegar a caixa e aço E aí eu acho que eu consigo ir até pro level 9, se pá, tá ligado? Isso aqui vai pro meu e aço Isso aqui vai pra minha caixa Isso aqui continua na minha calista Eu tenho uma nico também Tipo, aqui daria pra eu jogar Tipo, com seis e one é quatro desafiante também, tá ligado? Mas eu acho que seis desafiante aqui vai ser melhor Apesar que eu tenho a área Não sei Tem que ser Sai o set Era GA? Eu pensei em GA Mas não ia dar certo, não Não ia ter item pra fazer Tipo, sei lá Titans, tá ligado? Meus itens iam ficar muito ruins Pô, esse jogo tá muito estranho, velho Ai, tem uns caras muito fortes Aqui eu acho que é Heimer, né? Três e one é Heimer agora, né? Perdi Mas se eu fechar a calista três também, tá safe Jarvan lutou toda a minha backline Ah, safe Meio aço, matou lá Ih, pior que eu prendi minha calista, né? Ela pula Prendi o caralho Ela não fica presa, pô Bé Esse cara não ganha nunca, eu acho, né? Ih Não, é Desse eu não ganho Te peguei, amigão Te peguei Ih Que é isso? É burro Olha o pau quebrando Vai Eita porra Eita porra Porra foi essa? Burro Outro 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 Vai de embora, vai Sai aqui do meu lobby Gloriosa evolução Que aqui é o NERSEX Olha, patrozano, se liga no vídeo Pro YouTube do Meu Iaço Iaço 3 Manda tchau, manda tchau Manda tchau Tchau, Rirã Vai, te embora daqui, caralho Que aqui é o NERSEX, porra Boom